Boa tarde, família, amigos, colegas de trabalho. Eu quero desejar um feliz 2018 para cada um de vocês, com muita paz, muita saúde, prosperidade e bênçãos infinitas de Deus sobre a vida de cada um de vocês e também nos seus demais familiares, demais amigos e demais colegas de trabalho. Obrigado a cada um de vocês que tem acessado o blog Que Tal DF, que tem nos ouvido pela Rádio Candango FM lá no programa Que Tal Um Pouquinho de Cultura e também nos assistindo ainda pela TVN, agora no programa Que Tal na TV. Muitíssimo obrigado. Que em 2018 nós possamos compartilhar o conhecimento, difundir a informação de qualidade para o nosso próprio benefício. Então, quem tem interesse em empreender agora, nesse ano que vem, vamos estudar o mercado, vamos nos preparar, nos capacitar, estudar, analisar e partir para a ação. Você que quer ser funcionário público, continue estudando, sabe? Faça provas, experimente, busque mais conhecimento que a sua hora vai chegar. E aqueles que querem manter o emprego formal, ter a carteira assinada e ter as garantias trabalhistas, enfim, continue, inove o currículo, veja o que você pode melhorar, faça palestras, busque treinamentos, busque outras fontes de parcerias de trabalho para que você possa se desenvolver e mostrar para o mercado que você tem um diferencial e que você pode agregar muito na vida de outras pessoas e também na empresa aonde você vai atuar. Para aqueles que têm o sonho de aprender, não podemos esquecer que aqui no Espaço Colheita, o Setoró, na E-QNO 9, barra 11, todas as terças, quintas e sábados, às 10 horas da manhã, o Robert e eu estamos lá para ajudá-los a ter motivação, a entender mais sobre o curso empresarial, o que é um clube de multidesenvolvimento, o que é um empreendedorismo inteligente, então você pode ir lá e participar conosco, tá? A entrada é franca, tá? Beleza? Então tá convidado. Se você quiser conhecer mais sobre esse nosso projeto, acesse agora www.qsp.bis, simples assim, tá? E para os demais, eu quero também fazer um agradecimento especial aos amigos Willis, Diego, Robert, Clemilson, Gianni, a minha namorada também, Adriana, alguns familiares em particular, né? Meus primos aqui, Haroldo, Ivan, enfim, meus irmãos também, aos meus pais, aos meus padrinhos, a minha prima Juju. Juju, beijo para você de olho na Ju, hein, gente? Ao blog, acessa também, que é, ó, bacana. E, é, dizer, há também ao Willis, ao Conde, ao Eli, à Deusa, à Mariana, à Maritur também, à Mariana da Maritur, quem mais? Ao Rafa, da RW Produções, Rafa, ó, massa também. E a toda a galera que tem nos acompanhado, também, nessa empreitada nova aí, na área de comunicação. Muitíssimo obrigado. Amiga Thalita também, Carlete, com a Mesa Transmutadora, um trabalho belíssimo. Conheça também, tá? Pesquise lá no Facebook da Mesa Transmutadora, um trabalho lindíssimo. Que Deus te abençoe demais, amiga. E os mentores da luz permaneçam sempre te guiando, te abençoando. Que você continue desenvolvendo esse trabalho lindo que você faz de orientação espiritual para cada um de nós. E também, gente, não podemos deixar de dizer duas coisas. Nós não devemos deixar os nossos sonhos morrer. Muito pelo contrário. Nós devemos manter vivos os nossos sonhos. Mas, a segunda situação é, nós não podemos realizar os nossos sonhos mantendo as velhas posturas. Então, a gente deve o quê? Se motivar, se renovar e se superar. Sonhos podem ser velhos, mas as condutas têm que ser novas. Os sonhos não podem ser velhos e serem realizados com posturas velhas. Porque aí, nós vamos, ao invés de alcançar o sucesso, nós estaremos, o quê? Abraçando o fracasso. O que nós não podemos ter. Se nós queremos ter sucesso e êxito em tudo que nós fazemos, nós devemos ser diferentes. Não podemos ser mais iguais. Então, a gente tem que buscar essa diferença aí e ser diferente diante do mundo. Tá certo? Então, feliz 2018 pra todos nós. Sei que o ano de 2017 não foi fácil pra muitos. Pra mim também não foi. Muitas perdas, algumas derrotas. Algumas alegrias, alguns êxitos. Mas a gente não pode deixar a peteca cair. Que Deus continue nos abençoando. E até daqui a pouquinho, hein? 2018 tá chegando e o contrato de amizade nosso já tá renovado, viu? Tô faltando só sua via. Então, já manda aí pra mim. Pra gente já deixar parametrizado, tá bom? Beijo no coração de vocês. Ah, já ia me esquecendo. Também deixar uma mensagem especial pra minha namorada, Adriana. Meu amor, muito obrigado por tudo que você tem feito por mim. Obrigado pelas palavras de motivação. Todo apoio que você tem dado pra mim também, tá? E desejo que a gente possa se superar e trabalhar melhor aí em 2018. Pra gente crescer o nosso relacionamento. E conseguir mais êxitos aí também na nossa vida amorosa, tá bom? Beijo no seu coração. Gente, feliz 2018. E vamos juntos. Tchau.